Deputado Miro Teixeira, qual a solução que o senhor propõe para superar essa crise institucional que o Brasil passa no momento? Um gesto em grandeza do Presidente da República, com uma renúncia, explicando a nação que lutará para demonstrar a sua inocência, mas que não pode submeter o país à ingovernabilidade. Porque o Presidente da República já está a essa altura com uma investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. E toda a possibilidade de nós reequilibrarmos a vida do país, a economia do país, o emprego do país, vai por água abaixo. Eu penso que será um gesto de grandeza se ele renunciar e, em seguida, eleições diretas. Obrigado. Obrigado.